Quem trabalha com energia eólica sabe que qualquer gerador, seja ele pequeno ou grande, precisa de altas rotações para produzir alguma energia. O formato desta turbina ajuda, mas para que este pequeno gerador consiga atingir e até ultrapassar os 40 volts, foi preciso aplicar-lhe um redutor, ou neste caso um aumentador de rotações planetário. A este pequeno gerador trifásico apliquei um sistema planetário de engrenagens, tendo procedido do seguinte modo. No veio do pequeno gerador fiz um furo, convidia que esse furo fosse roscado, mas eu não consegui abrir nenhuma rosca ali, e então usei um estratagema para conseguir aplicar no veio a peça de engrenagem que irá entrar no sistema de engrenagens planetário, fazendo assim com que o veio do sistema planetário ligado à turbina faça girar o gerador a grande velocidade. Apliquei um pouco de uma massa de cola especial dentro do furo do veio e depois coloquei a peça de engrenagem no topo do veio e apertei-a com um parafuso de rosca grossa. A rosca desse parafuso entrou na massa de cola que já estava semi-seca e ficou a acelerar a engrenagem muito bem. Para consolidar essa aplicação ainda apliquei um pouco de supercola em volta e por debaixo da peça. Depois olhei convenientemente as engrenagens e o motor ficou pronto a ser ligado ao sistema planetário. Tchau! 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 Agora, um primeiro teste em solo para ver como é que as coisas iriam funcionar. E agora vou relatar um erro que cometi com a ligação elétrica deste gerador. As tiras metálicas que apliquei no tubo da torre onde iriam encostar as escovas eram oção de alumínio e isso foi um erro, porque para que esse sistema funcione nas devidas condições, essas tiras metálicas terão que ser de cobre, como aliás fiz no sistema de transmissão da energia para as pás do meu gerador luminoso, sistema esse que nunca deu problemas, apesar das tiras de cobre estarem a girar a grande velocidade nas escovas. Para grandes males, grandes remédios, tendo resolvido este problema da passagem de energia para baixo colocando um cabo grosso e aplicando nesse cabo uma mola como podem ver pelas imagens. Essa mola faz com que quando o cabo está a ficar enrolado, faz pressão no sistema giratório lateral e o cabo vai se desenrolar automaticamente. Já está assim há cerca de um mês e tem resultado muito bem. Neste dia estava muito vento e o sistema de proteção contra ventos fortes estava a atuar, mas mesmo assim é possível ver que a turbina, mesmo colocada lateralmente contra o vento, ainda girava e até produzia alguma energia e apesar de estar sempre a mover-se um lado para o outro, consequência da irregularidade dos ventos nas telas mais baixas no outono, o cabo não se enrolava.